Salve educadores de Duque de Caxias, aqui quem fala é o professor Gustavo, professor das escolas municipais aqui no Jaraújo e Barro Branco. Estou aqui para declarar meu apoio aos companheiros que integram a Chapa 1 para as eleições do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Duque de Caxias. É fundamental que nos somamos a essa luta. É fundamental se cadastrar para a eleição e votar na Chapa 1, chapa que reúne históricos companheiros que construíram esse sindicato, bem como uma galera nova que dá oxigênio novo à direção do sindicato. Os últimos anos foram muito difíceis, mas também foram anos de resistência. Novas primaveras virão, só que isso apenas regados pela organização e luta da classe trabalhadora, particularmente dos trabalhadores da educação. Por isso, nessas eleições do sindicato, vote Chapa 1 e organize-se. Só a luta muda a vida.